Minha vida sem você desnorteia Mais um que faz parte da nossa história E marcou a vida de muitos casais apaixonados Amo amar você O que faço sem você, não sei Com teus carinhos me apeguei Vida do meu mundo não é nada sem você Você já faz parte de mim Meu começo, meio e fim Contigo eu sonhei, hoje é tão real o nosso amor Foi Deus quem te trouxe pra mim Você é minha vida sim O meu doce encanto, eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Minha vida sem você desnorteia Os meus dias sem você se vagueiam Minhas noites sem você se encendeiam Com o teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Como eu amo, meu amor, amar você Em minha vida eu vou sempre querer O teu prazer O teu prazer Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira O que faço sem você, não sei Com teus carinhos me apeguei Vida do meu mundo não é nada sem você Você já faz parte de mim Meu começo, meio e fim Com você eu sonhei Foi Deus quem te trouxe pra mim Você é minha vida sim O meu doce encanto, eu te amo tanto Chego a esquecer de mim O teu prazer O teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Sem fim Como eu amo, meu amor, amar você Amar você Em minha vida eu vou sempre querer O teu prazer O teu prazer Oh, oh Oh, oh Não, não, não Amor João Escardoso A Yane Façanha A banda mais apaixonada do Brasil, meu bem É mala pra você A Bíblia 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 Obrigado.